No mês de outubro, agricultores familiares terão desconto automático no pagamento do financiamento de 25 culturas, como batata, cacau e cana-de-açúcar. A medida, publicada esta semana, determina descontos para o período de 10 de outubro a 9 de novembro. E tem como referência o mês de setembro. Esse tipo de bônus é concedido todos os meses pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar. Para saber quais os outros produtos que terão desconto, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.